Imagine um dia perfeito na sua vida. Imagine um dia aonde todos os seus sonhos podem se tornar realidade. Aonde você acorda? Como é a sua casa? Com quem você acorda? Que horas você acorda? E qual é o seu primeiro compromisso da manhã? Nesse dia perfeito, o que você tem para fazer? Quando você entra no seu home bank, qual é o saldo da sua conta bancária? Como você se veste? Com qual carro você se locomove? Qual é a sua sensação interna com você mesmo quando você vive o dia perfeito da sua vida? Talvez para você, isso seja apenas um exercício de imaginação. Mas existe um sábio provérbio que diz Assim como você acredita ser em seu coração, assim você é. Um dos meus mentores também fala isso de uma forma diferente. Ele diz assim para a gente Viva como você já fosse, porque aí já é. No dia 27 de outubro, nós teremos um encontro marcado, onde eu vou te ensinar o plano de ação Para transformar isso que você chamou hoje de imaginação em realidade Eu sou coach de vendas e eu sei o quanto que vender mais pode transformar a vida das pessoas E isso vai muito além do dinheiro. Eu estou falando de qualidade de vida Eu estou falando de qualidade de relacionamentos Eu estou falando de você ter tempo para quem de fato te importa Eu estou falando de você realizar os seus sonhos de menina E abençoar as pessoas que sempre estiveram ao seu lado Então, se você quer aprender sobre isso E sobre quais são as razões que estão atrapalhando Que você tenha essa vida que você acabou de imaginar Nosso encontro é dia 27 de outubro No centro de treinamento Amo Joias E com transmissão ao vivo em uma live especial Minha dica é, reserve esse tempo para você Para que você possa começar um processo profundo de transformação Transformação da sua visão, da sua imaginação Do seu sentimento e dos seus resultados Meu nome é Thalita Nascimento Eu sou coach especialista em vendas E estou contando os dias para o nosso encontro Porque eu sei que você é muito maior do que você imagina Te vejo lá E aí 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 E aí